É um prazer para mim estar aqui com uma das nossas principais referências biográficas. Trazendo o professor Henrique para conversar um pouco com a gente, então é um prazer enorme. Muito obrigada, Henrique, a gente sabe como as agendas estão atribuladas e como você é ocupado, então muito obrigada por ser disponibilizável em conversar com a gente nessa tarde. Então, eu queria dizer também que é um prazer o Programa de Prós-Graduação em Patologia Humana, que é da Universidade Federal da Bahia, em ampla associação com a Fiocruz Bahia. Então, a gente iniciou as atividades para essa disciplina, que se chama Métodos e Técnicas em Imunologia, e esse ano a disciplina tem uma de síntese e função de mediadores lipídicos em processos inflamatórios e infecciosos. A gente começou as atividades dessa disciplina no dia 10 e ela vai para o dia 21, de maio de 2021, até sexta-feira que vem. E essa disciplina, então, é coordenada pelos professores Valéria Borges, Jaime Ribeiro e eu, Natália. E, além disso, a gente tem os nossos tutores, que são os discentes, Icaro Boniek e Aina Malta. Então, hoje, como eu já mencionei, a gente tem o prazer de receber Carlos Henrique Cerezani, e o título da palestra dele é Lipid Mediator Signaling in Skin Host Defense. Então, é só importante mencionar que as apresentações ficaram todas gravadas e disponibilizadas, posteriormente, no canal do YouTube da Fiocruz, tá? Então, sobre Henrique, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ele tem mestrado em Ciências Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro pela USP e doutorado em Imunologia pela Universidade de São Paulo também. Ele fez pós-doutorado e foi Clinical Lecture na Universidade de Michigan. Foi professor assistente do Departamento de Microbiologia e Imunologia da Indiana University, School of Medicine, em Indianapolis, onde eu tive o prazer de passar um tempinho lá. E, atualmente, ele é professor da Escola de Medicina da Vanderbilt também, nos Estados Unidos, só que agora ele está em Nashville. Então, os interesses científicos de Henrique estão voltados para estratégias terapêuticas, para o controle de infecções sistêmicas, no caso dele a sepsis, né? E localizadas as infecções putâneas, e mais especificamente na fagocitose in vitro, aí por macrófagos e neutrófilos. Ele também tem se dedicado a estudos de imunometabolismo e alterações epigenéticas na sepsis. Então, Henrique, se eu não esqueci de nada, mais uma vez está aí devidamente apresentado. Muito obrigada. E agora a palavra é sua, então. Obrigado, eu, pela apresentação. Então, como a Natália tinha me falado que era uma disciplina, eu resolvi que minha aula não seria uma palestra normal, assim. Eu não ia dar um monte de... Não ia jogar um monte de resultado no meu laboratório para vocês, porque vocês podem ler meus papers. Aí, se é isso que vocês querem fazer, vocês lêem paper, aí a gente pode discutir depois. O que eu queria discutir com vocês é como um projeto nasce e tentar decidir com vocês para onde ele vai. Porque eu acho que é importante esse tipo de amadurecimento científico, de saber que nem tudo é como escreve no paper. Então, eu queria dividir com vocês uns trabalhos diferentes que são... Que podem ter várias vertentes e podem levar a várias... Várias linhas de pesquisa, mas eu queria meio que terminar isso porque... Está ficando muito complicado para a minha cabeça, apesar de estar... Eu acho ser muito interessante e tem história para uma vida inteira lá. Para várias vidas, eu acho. Então, e apesar do título ser Lipo Emeriator Signaling, eu não vou falar de Signaling. Esse foi o título que eu pensei de última hora e não vai ser isso. Vai ser mais de síntese e ação em vez de sinalização intracelular. Bom, deixa eu ver para onde eu vou aqui. Esse trabalho começou quando eu era professor assistente na Indiana e foi lá que a Natália foi para o meu laboratório por um tempo. E esse trabalho, quando a Natália estava lá, ele foi... Eu vou falar muito inglês e português porque é difícil... Eu estou aqui e é difícil mudar a minha cabeça. Vou fazer o switch para o inglês e português, mas eu vou falar português mais. Então, esse trabalho foi bem desenvolvido pela Stephanie, que hoje ela é cientista em uma biotech em San Diego, e pela Nayara, que é a professora assistente na Universidade Federal do Paraíba. Depois que eu mudei para Vanderbilt, esse é o meu laboratório hoje em dia. Tem o Paulo, brasileiro. A Júlia é brasileira, ela passou na Emory e vai fazer doutorado lá. E esse é o Anderson, que é professor na USP, veio passar um ano no laboratório. E esse trabalho, ele estava sendo feito por essas pessoas, mas o core disso tudo, do trabalho de Lipidomec, foi começado e muito dele foi feito pela Ana Salina, que ela é postdoc, ela veio fazer sanduíche no meu laboratório, e ela é postdoc na USP de Ribeirão. Então, essas são as pessoas que a gente tem que agradecer no laboratório. E, claro, o Nathan, que é aluno de doutorado e vai terminar agora no summer, em agosto, eu acho. Então, o meu mouse não está funcionando? Ok. Então, esse é um exemplo clássico de como a resposta imune deve ser controlada. Então, se a gente tem um desbalanço entre os sinais que são inflamatórios, pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, vai acontecer um tipo de desequilíbrio que pode acarretar em doenças crônicas ou levar o hospedeiro a ser mais suscetível à infecção. E esse aqui é um exemplo de o que é uma resposta imune balanceada que vai gerar uma resposta homeostática, por assim dizer. E quando tem um exagero de respostas pró-inflamatórias, no caso aqui a gente está descrevendo como leucotrieno, TNF, IL-1-beta, etc., pode causar, além de organ damage, pode ser que leve a outros fatores, como, por exemplo, aumento de suscetibilidade de infecções, como a gente tem mostrado ultimamente. E isso acontece muito em situações como essas de idade avançada, tem muitos casos de infecção por HIV que leva a um aumento da resposta inflamatória, e diabetes e obesidade é uma coisa que a gente vem tentando descrever com mais frequência no laboratório. Então, eu queria apresentar para vocês essa bactéria que a gente vem estudando bastante, que é a Staphylococcus aureus, que é resistente à meticilina, ou MRSA, eu vou falar MRSA all the time. E o grande barato dessa bactéria é que a MRSA, como ela é resistente à antibiótico, eu acho, e muitas outras pessoas acham que associar host-derived factors com antibiótico vai aumentar as chances da gente conseguir controlar a infecção. Então, um dos grandes aims do laboratório é desenvolver ou descobrir host-derived therapies para melhorar a host-defense contra MRSA. Então, porque é uma das maiores causas de hospitalização, e também é muito prevalente em diabetes. Então, a Staphylococcus é parte da nossa microbiota, e mais ou menos 2% da população tem MRSA na pele all the time. E MRSA também é uma major cause of infection, e se não cuidada, pode se tornar invasiva e causar sepsis, e tem uma alta mortalidade porque essa é uma bactéria muito virulenta. Então, esse é um cartunzinho dizendo como que o nosso... O que é sabido em relação à resposta imuninata na pele? Então, quando o hospedeiro, ou quando a gente tem uma quebra na barreira da pele, bactéria que pode entrar no nosso corpo, na nossa pele, e essa bactéria vai ser primeiramente reconhecida por queratinócitos, que são células epiteliais da pele, ou por macrófagos que são residentes, como skin-resin macrophages e outras apresentadoras de antígenos, como Langerhans cells e as células dendríticas. Então, quando tem essa interação da bactéria com os queratinócitos ou os fagócitos, essas células começam a produzir quimiocinas ou outros mediadores epíticos ou outras moléculas que são basicamente quimiotractants. Então, nas primeiras horas, é isso que acontece e depois disso tem um recrutamento intenso de neutrófilos da circulação em monócitos e esses neutrófilos vão participar na eliminação da bactéria juntamente com os macrófagos e essa migração dos neutrófilos, a gente tem uns experimentos mostrando que são receptores que são dependentes de CX e CR2 e esses neutrófilos começam a produzir reativos de oxigênio, nitrogênio e NETs que vão participar tanto no clearance da bactéria como também vão participar no processo de wound healing. E depois de alguns dias na pele, essa bactéria, o hospedeiro, forma uma cápsula chamada abscesso, que a gente vê que é aquela, não a bolha, mas é uma elevação que tem na pele. Então, essa cápsula é formada por colágeno e por fibronectina e dentro dessa cápsula tem neutrófilos vivos e mortos que estão lá contendo a bactéria. Então, o abscesso é importante para prevenir ou para não fazer com que as bactérias movam para internamento, se tornem invasivas. e o que a gente e outras pessoas a gente está vendo é que os macrófagos são either presentes na periferia do abscesso tanto dentro como fora. E a gente fala que os macrófagos são essenciais em manter o... eles são como aquelas pessoas que ficam na porta da balada deixando entrar ou não. Então, eles são os orchestrators do abscesso formation. Não só porque eles participam na migração de neutrófilos, mas eles também participam na angiogênese, que vai então formar novos vasos e vai manter aquele site irrigado. Então, o processo de... o fato de que pessoas com diabetes são suscetíveis à infecção não é uma coisa nova, claramente. Então, eu acho que o primeiro report, que é de 1908, 1907, que mostrou que neutrófilos de pessoas com diabetes, eles não conseguem fazer quimiotaxia e também não são capazes de matar, de ingerir e matar a bactéria. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que isso é um tipo de experimento que foi feito in vitro. Isso levou ao novo dogma, que é... Primeiro que pessoas com diabetes são altamente... são imunossuprimidas, porque elas não conseguem fazer isso. O que o nosso trabalho está mostrando é que é meio que o oposto disso tudo, porque, em vivo, a gente vê que, apesar de os fagócitos terem uma baixa capacidade microbicida, o que é verdade, in vitro, as células desses pacientes são altamente respondedoras ao patógeno. Então, elas têm um defeito na ingestão e no killing da bactéria, mas o reconhecimento e a secreção de mediadores inflamatórios é muito mais acentuado em pacientes com diabetes do que em pessoas relativamente saudáveis. Então, a gente tem um modelo de camundongo, que a gente tem, na verdade, vários modelos de diabetes. A gente tem um modelo que a gente induz a diabetes com a estreptotocina, que mata a célula beta. A gente tem o camundongo, que é o modelo de diabetes tipo 1, que é o NOD, que imita a forma autoimune da diabetes tipo 1. E a gente tem também camundongos que são sujeitos a high-fat diet, que são os camundongos obesos que desenvolvem hyperglycemia. Então, em todos esses camundongos, quando a gente infecta na pele com estafalococcus, a gente vê que a lesão desses camundongos é muito maior, acompanhado do não diabético, e a gente usa uma bactéria que expressa aquela bioluminescente. Então, a gente consegue quantificar o número de bactérias dentro de cada... na pele. Então, usando uma máquina que se chama IVIS. Então, aqui é o número... A gente consegue ver que tem muito mais sinal de luminescência no camundongo diabético, o que indica que tem muito mais bactéria aqui do que aqui. Então, a gente sabe que a lesão é maior e tem muito mais bactéria. E quando a gente foi ver dentro da pele, usando a histologia, a gente viu que, para nossa surpresa, tinha muita célula aqui no camundongo diabético. Ou seja, os neutrófilos e os monóstolos, não é que eles não eram capazes de migrar. Eles migravam em muito. Eles não sabiam o que fazer, eu acho. E quando a gente compara o diabetes com o não diabetes, a gente vê que no não diabetes tem uma cápsula bem formada e as microcolônias aqui também. E quando a gente vai vendo no camundongo diabético, não tem a cápsula. Então, o abscesso não é organizado. E a falta de cápsula leva à detecção de bactéria everywhere, o que pode predispor a systemic infections. Então, a gente foi ver o quão deep que a infecção poderia ir. Então, usando o Ives, também a gente fez uma reconstrução em 3D. A gente viu que no camundongo controle, ela é superficial. Enquanto que no diabético, ela é muito mais profunda. Além de ter muito mais, ela é mais deep na pele, o que indica a falta de containment. Depois a gente foi ver, então, qual era o perfil inflamatório na pele, no camundongo diabético e não diabético, tanto no day one, que é bem no começo da infecção, como no day nine, que é quando no camundongo não diabético, a lesão já está controlada, não tem nem bactéria mais lá. E no diabético, a infecção é still bem ativa. Então, a gente viu que no camundongo, no day one, no camundongo não diabético, eles respondem como teria que responder, que produzem quimiocinas e outros quimiotractants. E no camundongo diabético, a gente vê quase nada de quimioscina here. A gente viu aumento de outras coisas, como IL-1-alpha, IL-12, mas a capacidade do neutrófilo a migrar não é porque não tinha quimioscina lá, mas é por causa de outras coisas. Então, e quando a gente foi ver no dia nove, depois da infecção, enquanto no camundongo não diabético, a gente vê aqui que a resolução está bem estabelecida, no camundongo diabético, a inflamação está muito mais intensa, e contínua, a inflamação é contínua no camundongo diabético infectado. E a gente foi ver se isso poderia afetar a migração de neutrófilo ou um evento de neutrófilo chamado swarming, que é a capacidade do neutrófilo em fazer essa aglomeração para tentar controlar a bactéria ou a liberação de dumps. Então, usando aqui o camundongo, que os neutrófilos são GFP, a gente viu que no camundongo normal ou não diabético, ele consegue formar esses swarms aqui, mas no não diabético, esse swarm não é observado. A gente vê aqui que esses neutrófilos não têm direção, eles são mais rápidos do que o controle. É como se fossem crianças que a gente dá açúcar para elas, que elas saem correndo no corredor e gritando, sem ter um propósito. Então, a gente acha que esses neutrófilos estão se comportando como uma criança que acabou de tomar um sorvete. Então, essa falta de direção, a gente acha que é porque não tem essas quimiocinas que podem ser importantes para a direção dos neutrófilos, estão faltando. Mas também podem ser por causa de muitas outras coisas, que é o que eu estou tentando mostrar aqui, discutir com vocês hoje. E quando a gente foi ver nos macrófagos, a gente marcou a pele dos macrófagos com F480, que é o marcador de tissue macrophage, a gente viu que no dia 9 tem um pouco de macrófago ainda no camudongo não diabético, que pode estar envolvido na resolução da inflamação, mas no camudongo diabético tem muito mais macrófago, o que sugere ainda mais que tem um perfil de inflamação constante acontecendo, que a gente tem umas ideias do que pode estar acontecendo e eu vou tentar mostrar para vocês uns resultados por que tem muito macrófago sempre lá no camudongo diabético infectado. A gente fez uma análise de um RNA-seq dessa pele, a gente viu que nesse time point aqui, quando tem muita inflamação, correlaciona muito bem com a aberrante produção de citocinas e inflamação, o que você quiser ver está aqui, mais ou menos. Mas uma coisa que é interessante que está inibida é colágeno, que são os principais enzimas que fazem colágeno no abscesso e também esse marcador de macrófago M2 aqui está diminuído, que sugere que esses macrófagos são mais inflamatórios. Isso já tem sido descrito aí no início. Isso é um heat map desses experimentos. Então, na overall, tem muito mais inflamação no camudongo diabético ou expressão de genes inflamatórios do que não a diabética. Mas se você for pensar direito, o que adianta a gente fazer um monte de coisa dessa? A gente está vendo que tem um monte de genes alterados, isso é o tipo de análise que o RNA-Seq mostra muito. E, na verdade, o RNA-Seq, apesar de ser uma ferramenta fantástica, ela falha em muitas coisas. E uma das coisas que eu acho que não só é importante, mas também é fundamental para a gente entender o processo da infecção, é a localização dessas moléculas. Então, o fato de a gente estar vendo o RNA é interessante, mas a gente tem que ver se os produtos correlacionam, os produtos do proteína ou metabólico ou lipid, e onde esses produtos estão em relação à infecção. Então, a gente está pensando em usar ferramentas que vão ajudar a gente a entender a localização espacial e a abundância de inflamatórios meriêros, que estão envolvidas na falta de formação de abscesso e na resposta inflamatória, no nosso caso, em modelos de hiperglicemia. Então, uma das coisas que a gente fez, a gente está muito interessado em continuar fazendo, é essa técnica chamada imaging mass spectrometry. Então, o que a gente faz é fazer corte de tecido, e eu não sei muito de técnica, se vocês me perguntarem detalhes da técnica, eu não vou saber, porque a gente manda tudo para um core aqui e eles dão um resultado para a gente, então eu não sei detalhes da técnica. Não é esse o meu objetivo aqui e no laboratório. Então, depois que a gente passa o tecido no mass spectrometer, aqui a gente consegue ver quais são os picos em relação ao tamanho, ao MZ, e a gente consegue saber onde estão cada um desses picos, onde que eles estão localizados no tecido. é meio abstrato isso, porque a gente está acostumado a ver número em relação à spectrometria de massa. Mas essa técnica, você pega o tecido numa lâmina, o tecido é preparado, joga um monte de dissolvente, e tudo isso é feito in situ, então o tecido não é digerido nem nada. Então a gente consegue saber aonde que essas moléculas estão sendo produzidas, e a gente consegue quantificar isso também. E aqui na Vanderbilt, uma coisa que se faz muito bem aqui é a spectrometria de massa, e a imagem no aspecto da spectrometria de massa também foi desenvolvida aqui na Vanderbilt. Então, eles são pioneiros nesse negócio. Então, o que eu faço é usar as resources deles. Então, só para deixar mais claro, a gente tem um tecido, a gente faz um cryo-section de tecido, a gente passa numa matriz para estudar se é lipídio, proteína, se o lipídio é negativo ou positivo, joga isso no espectrometro. Uma outra lâmina, a gente põe no HE, para ver no tecido onde está localizado o lipídio ou a proteína que você está querendo estudar. E esse é o tipo de resultado que a gente observa, onde tem o HE aqui, e esse é o espectrometro de massa, então a gente vê, quando a gente sobrepõe os dois, a gente vê mais ou menos onde que isso está sendo produzido. Aí, isso pode ser utilizado em várias formas, e isso é super interessante de se ver quando... isso aqui é antes da imagem e depois do malde. E aqui é um abscesso, é um kidney, que a gente... a gente não, o nosso colaborador infectou o camundongo com o Staphylococcus, IV, e mediu a proteína, tanto proteínas da bactéria como essa toxina, aqui, e também como essa S100, que é o Calprotectin, que é uma proteína de neutrófilo. Então, aqui no HE, a gente consegue... esses são os abscessos. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, a gente consegue ver onde tem o abscesso, tem muito neutrófilo. Está vendo? E a gente consegue ver aqui, por exemplo, nesse abscesso grande, a gente consegue detectar a bactéria, a alfatoxina. O que pode ser que... A gente pode usar outras técnicas como imunofluorescência, mas a diferença entre imunofluorescência e isso é que, primeiro, que isso é non-biased, a gente não está vendo que é como se fosse um lipidomics, e também a gente está usando o tecido intacto, que não tem o uso de anticorpos que podem dar resultados que não são fidedignos ao que está sendo estudado ou pode ter reação cruzada. Esse é um imadimestepé que a gente fez no meu laboratório. Então, a gente tem aqui... Só uma demonstrativa para vocês. Isso aqui é uma marcação para proteína, para lipídios que são charged negatively ou lipídios que têm carga positiva. os lipídios de carga negativa são arachidonic acid, linoleic acid, preferred acid. Então, a gente consegue ver que... Só um exemplo aqui da proteína, que essa proteína está muito enriquecida no meio do abscesso, aqui é o HE. Em relação a... Essa proteína, ela está localizada só fora do abscesso. e essa proteína, ela desaparece durante a infecção e ela é bem abundante no camodongo naívio. E a gente tem exemplos disso para várias outras moléculas. Então, eu quero... Eu estou usando esse tipo de técnica para estudar eventos biológicos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, voltando ao tal do heatmap, a gente fez um estudo de lipidômic, então, a gente... Nesse caso aqui, a gente usou camodongo que estava a... low-fed diet ou high-fed diet. Todos os camodongos são... Os high-fed diets são hyperglycemic. Os que não são hyperglycemic, a gente não usou nesse estudo. A gente usou para outras coisas, mas para esse estudo, particularmente, a gente só usou os camodongos que são hyperglycemic para imitar o que a gente fez nos outros modelos de diabetes. E vocês podem ver que tem padrões bem diferentes entre o lean-fed diet e o high-fed diet a 3D+. E uma coisa que é interessante e é um evento que eu estou muito interessado em estudar é o que acontece early na infecção. Quais são os eventos que acontecem no começo quando o abscesso está para ser formado ainda. Então, no dia 1, a gente vê que só tem um pouco a minoria dos lipídios aqui são mais abundantes no camodongos com high-fed diet e a maioria deles são inibidos. então a gente está super curioso para saber por que tem essa overall inhibition desses lipídios no dia 1 e quando a gente vai olhar no dia 9 isso muda e muda bonito é super interessante mas isso pode ser o retrato de uma infecção ativa enquanto no low-fed diet a infecção não está mais sendo tão ativa então a gente está focando muito mais nesse time point e nos lipídios que estão sendo either enhanced or decreased no camodongo que está com high-fed diet e infectado com o staphylococcus ok então a gente fez uma análise da composição lipídica e a gente viu que a triglicerídeos não tem jeito é o mais abundante em todos os time points e a gente isso é de acordo com o core que fez para a gente ser bem esperado mas uma coisa que a gente viu é que tem um enrichment de esfingomielina e de lisofosatidilcolina no camodongo obeso e infectado e a gente viu também que isso se repete aqui no dia 9 mas as classes de lipídios são bem diferentes conforme o time point e como a gente não tem muita gente e como a gente está querendo expandir esse estudo a gente resolveu focar em duas classes de lipídios que é esfingomielina e LPC e eu vou te dizer o porquê daqui a pouco aqui está o porquê a gente viu que quando a gente fez um keg uma análise da função biológica desse lipídio a gente viu que os glicosphingolipids estão diminuídos no camodongo com high fat diet e quando a gente mediu a produção desse sphingolipid sphingozino 1 fosfate a gente confirmou que esse sphingozino está diminuído também usando um tipo de IEA então a gente foi tentar estudar um pouco mais de sphingozina 1 fosfato inflamação que é bem eu acho complicado e quer dizer vindo de quem estuda leucotriano e prostaglandina e outros lipídios é complicado mas não é tanto enquanto se você só estuda citocina mudar para esse fio é muito pior com certeza então a S1P é gerado por essa enzima aqui chamada sphingozino 1 kinase e que ela sphingozino 1 kinase ela é produzida caspase ativa a SPHK1 e uma coisa que é interessante é que a S1P é um ele se liga a cinco diferentes receptores chamados S1PR 1 to 5 porque why not make our life harder right porque com leucotriano leucotriano B4 tem BLT1 e 2 com prostaglandina é um pouco mais complicado mas esse tem cinco diferentes isoformas e todos eles fazem tem uma certa redundância então o que é mais atraente para a gente é que o S1P ele é derivado de célula apoptótica e que isso pode agir em turn e inibir apoptose e também aumentar sinais que são anti-inflamatórios então o S1P pode ser pode inibir atividade do macrófago via a produção de prostaglandina IL-10 e inibição de IL-12 então a aceleração via esse receptor pode causar levar o macrófago a ser anti-inflamatório ou levar a um perfil mais M2 então a gente usou o IMAG MassPack nossa database que a gente fez do IMAG MassPack a gente viu que no camundongo não diabético S1P ele é produzido em vários lugares mas ele é bem enriquecido nessa parte do abscesso aqui então o S1P ele é localizado a nearby the abscess as you can see here enquanto que no camundongo diabético tem muito menos ele é localizado onde tem essa a dermonecrose então isso correlaciona ou fits well com o nosso achado da lipidomic e a gente fez um experimento cultivando o macrófago de bone marrow em low or high glucose e a gente mediu a atividade da enzima que gera a S1P e a gente cultivando essas células em low e high glucose a low glucose é mais eu acho que é 25 milimolar que é a condição que é euglycemic em um humano e high glucose eu acho que é 25 milimolar que é uma glicose bem alta tipo você vai morrer amanhã no paciente então quando a gente cultiva esses macrófagos com low glucose a gente consegue com MRSA a gente vê um aumento da atividade enzimática da enzima que gera S1P aqui mas no macrófago cultivado em high glucose a gente não consegue observar o aumento da atividade desse enzima então a gente acha que a exposição dos macrófagos a alta glicose faz com que o S1P não seja produzido isso pode ser evita então a ingestão de células mortas por exemplo então em relação a resposta imune os 5 diferentes receptores do S1P eles podem fazer diferentes efeitos então o que eu queria que vocês focassem é no S1P 3 que aumenta a bactéria recrutamento de células e bacterial killing S1P R1 é anti-inflamatório e também tem resposta antipoptótica e no R4 não se sabe nada sobre ele e no S1 em monócitos esse S1P R5 ele está envolvido com aquele monócito que é o patrulho monocyte trafficking ou aquele CX3-CR1 positive monocytes então a gente começou a pensar que esse aumento de S1P essa diminuição de S1P no campo do anglo diabético poderia estar envolvida com a eliminação de célula morta na pele do campo do anglo diabético infectado com o MERS então a gente fez um ensaio de túnel que marca tanto célula apoptótica como necrótica e a gente viu que tem muito mais célula morta ou apoptótica ou necrótica em camodongos diabéticos infectados comparados com não diabéticos e isso se sustém até o dia 9 depois da infecção e a gente foi ver depois então se isso relacionava com o aumento de célula necrótica apoptótica usando o FACS a gente confirmou nos resultados aqui como por exemplo no dia 1 depois da infecção no campo do anglo diabético a gente tem 1.2% de célula necrótica e 24% de célula que está inalate a putosis fez que teoricamente essas células vão virar apoptótica necrótica enquanto que no campo do anglo diabético tem mais ou menos duas vezes mais dessas células aqui e quando a gente vai ver no dia 9 tem 10 vezes mais célula necrótica no campo do anglo diabético comparado com não diabético então a gente acha que tem um high turnover de célula necrótica lá então a gente viu fez vários ensaios in vitro que foi até a Ana Salina que estava contando no laboratório ela fez vários ensaios vendo se a taxa de geração de célula apoptótica seria diferente entre os macrófagos e os camundongos diabéticos e não diabéticos e não tem diferença então e a gente conseguiu também quantificar a fosfatidilserina que é o lipídio que está fora da célula quando a célula está morrendo ou quando a célula está apoptótica então a gente viu aqui que tem muito mais fosfatidilserina no tecido do camundongo diabético comparado com não diabético o que é interessante aqui é que lembra que eu falei que no abscesso tem muita célula morta e a gente conseguiu ver um enrichment de fosfatidilserina bem onde está o abscesso no camundongo não diabético então enquanto em diabetes a fosfatidilserina is everywhere no não diabético é bem localizado onde está o abscesso então a gente está achando que esse aumento de célula necrótica é porque tem pouca célula pouca ingestão de célula morta tem pouca eferocitose no site da infecção então a eferocitose é um processo homeostático que acontece para prevenir a formação de célula necrótica e isso faz com que a a homeostasia retorne de maneira mais fácil então e a deficiência na eferocitose tem sido bem descrita em várias doenças inflamatórias como lupus obesidade aterosclerose you name it e por eferocitose leva a secreção de danger associated molecular patterns tipo rage IL-1 alpha e IL-33 e esses mediadores levam a more recruitment e mais injúria mas o que porque isso acontece porque quando se tem a eferocitose na verdade o macrófago que ingere a célula morta que não está infectada no caso mas isso é outra história para outro dia ela faz com que os macrófagos produzam vários IL-10 TGF-Betra e prostaglandina que vai diminuir a inflamação local e vai aumentar a resolução então tem vários processos a eferocitose é um multifatorial event que tem vários processos chamados find me signals que são produtos gerados pela pela célula morta que faz com que o macrófago vá até o site da inflamação tem o it me signal que são os receptores fagocíticos que vão reglobar a célula poptótica e também esse processo é regulado por don't it me signals mas isso é um outro que faz com que em condições patológicas esses a a célula poptótica não consegue agostar a célula morta então a gente está focando aqui nos find me signals que são os eventos que acontecem early on após a célula morrer então a gente está achando que a falta de S1P que a gente descobriu isso usando a lipidomics e imã de mass pack faz com que tenha pouca eferocitose então a gente fez uns ensaios para detectar eferocitose então o que a gente fez foi aqui é só uma ilustração que tem neutrófilo na célula que está marcada com F480 no não diabético enquanto tem no diabético não tem nada e para mostrar que tem um defeito e eferocitose no camundongo diabético a gente usou a seguinte técnica a gente fez uma suspensão do tecido da pele a gente marcou os macrófagos primeiro com F480 depois a gente preabilizou os macrófagos e jogou o anticorpo anti é o SXG que é um marcador de neutrófilo específico então as células que são double positivas para F480 e EY6G a gente está chamando de células que foram neutrófilos que foram eferocitados a gente consegue quantificar também o MFI do intracelular EY6G então a gente gerou o índex que é o MFI times the percentage of double positive cells então a gente viu que tem muito menos eferocitose no camudongo diabético mas ainda assim a gente não sabe se o efeito o defeito na eferocitose é porque tem alguma coisa diferente na célula morta ou se é porque o macrófago não está reconhecendo a célula direito para tentar responder essa pergunta a gente fez um experimento in vitro onde a gente pegou macrófagos de camudongos diabéticos não diabéticos e neutrófilos que a gente fez eles virarem apoptóricos induzindo UV e a gente marcou esses neutrófilos com CFSE então as células que são double positivas para macrófago e CFSE são porcentagem de eferocitose então a gente coincubou os macrófagos de camudongo não diabéticos com a célula morta de não diabético a gente viu que tinha mais ou menos 80% de double positive cells aqui quando a gente incubou o macrófago do camudongo diabético com a célula morta do camudongo diabético a gente viu uma redução de mais ou menos 40% aí quando a gente viu que tinha o macrófago quando a gente incubou o macrófago do camudongo não diabético com a célula morta agora do camudongo diabético aqui ó a gente não viu nenhum defeito de eferocitose mas quando a gente incubou o macrófago do diabético com a célula apoptótica do não diabético a gente viu ainda o defeito o que indica que tem algum problema no macrófago que não consegue fagostar a célula morta no camudongo diabético e isso é uma das coisas que a gente está estudando então a gente pensou assim o que será que acontece se a gente fizer uma pomada com S1P então a gente comprou o S1P analog como é um lipídio a gente misturou com a vaselina e fez uma pomadinha com espalhou na pele com cotonete nada mais simples que isso nada mais brasileiro do que isso então a gente perguntou what if we add back S1P topically e a gente estava se perguntando se tinha também mudanças na expressão do receptor para S1P na pele a gente viu que tem muito mais S1P3 no camudongo diabético no dia 1 depois da infecção e tem muito menos S1P4 e S1P5 mas a gente não sabe o que está a gente não sabe nada disso então a gente está o que a gente pensou é eles conseguem responder que tem muito mais desse aqui mas a gente não sabe se esses dois aqui vão play algum tipo de role isso é day 1 post infection e aqui a day 9 tem um shift desses receptores o que faz a vida ficar muito mais complicada então tem muito mais S1P1 a day 9 e também tem mais S1P1 Pr5 então a gente sabe se a gente fizer um ointment é muito provável que o topical S1P vai agir via esse cara aqui que é o S1P3 mas eu queria saber de vocês o que vocês acham se vale a pena estudar esse receptor especificamente então a gente fez esse protocolo então a gente sabe a gente infectou camundongo diabético não diabético com mursa e a gente começou então a escanear a pele para medir o IVS para medir a bactéria biluminescente e uma vez que a infecção estava estabelecida a gente fez esse tratamento para ver o efeito terapêutico do S1P na pele do camundongo e a gente viu que três dias depois do tratamento a gente tem muito menos bactéria e isso se reflete também no dia nove após a infecção então o S1P a pomada de S1P de forma bem eficaz consegue diminuir a infecção na pele então uma coisa que eu queria falar para vocês que o S1P3 S1 eu não sei nem falar esse negócio direito ainda S1P R3 está envolvido com microbial killing e a gente também está tentando ver se a S1P consegue aumentar a atividade microbicida do macrófago a gente tem uns resultados preliminares que parece que aumenta a fagocitose mas a gente tem que aumentar e melhorar os ensaios então esse aqui é o nosso IVIS ou obsessor em 3D que a gente vê aqui no diabético tem muito mais nodes de infecção é a infecção mais deep aqui como eu mostrei para vocês antes e com S1P ela ainda é um pouco deep mas tem muito menos bactéria lá e a gente está tentando ver por que que isso acontece e aí é nesse tipo de experimento que eu queria que vocês me ajudassem a decidir qual é o futuro desse projeto vocês decidem então eu queria finalizar aqui para com esse little summary que a gente vê uma uncontrolled inflammatory response no campo de um diabético que é o contrário do que muita gente espera e acha que acontece então que o RNAC que mesmo que seja informativo ele não consegue identificar os mediadores que produção de mediadores que são mais dependentes de modificações pós-translational como os lipídios e os metabolites e a gente acha que o experimento de libidomec mostrou uma overall deficiency na síntese de diferentes classes de lipídios tanto no começo da infecção e que junto o lipidomec com o image masspack conseguiu mostrar para a gente quais são a abundância e a localização de alguns lipídios que são essenciais no processo de patogênese ou no controle da infecção e que adding back S1P pode ser importante para restabelecer a coste-defensa no campo longo diabético E eu queria finalizar para agradecer a esse tanto de gente aqui que ajudou muito essa parte do S1P foi muito começou e teve bastante avanço com a Ana Salina que ela é doutora pós-doc em Ribeirão ela fez sanduíche no laboratório e a gente tem uma técnica que fez muito desse trabalho depois que ela saiu e alguns alunos de doutorados que passaram também fizeram alguns desses experimentos Esses são os cores que ajudaram a gente a fazer um monte desses experimentos E é isso que eu queria dizer que até vocês não me derem uma direção para esse projeto ninguém vai embora dessa sala Estou mantendo vocês rostas e essa é a Vanderbilt então aqui é onde esse é o meu prédio e aqui sou eu dando tchau no terceiro andar no segundo andar então não na verdade é aqui ok então vamos falar agora ok obrigado muito bom Henrique que ótimo ok estamos então aqui presos como o Henrique falou ai muito bom cadê a galera a gente tem tentado fazer essas dinâmicas assim porque apesar da gente não estar presencial né a gente pode contar com a participação desses convidados que estão longe né mas a gente sempre pede para os meninos ligarem as câmeras se apresentarem né para fazer perguntas e interagir um pouco e eu vou deixar o espaço aberto aqui para os meninos começarem estão falando coisas aqui boa tarde o que que é seria muito Black Mirror essa dinâmica né o que que é Black Mirror o que que é isso de nerds que assistem seriados me fala o que que é isso Black Mirror é uma série do futuro que tem essas questões tecnológicas enfim um dia a gente vai chegar lá é bom eu vou assistir você é bom eu vou assistir Black Mirror é fantástica ok de coisas tecnológicas assim ok mas então eu tô ouvindo vozes Alan levantou a mão mas alguém falou antes não tô identificando quem é Camila isso sou eu Camila boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde na verdade foi eu que falei do Black Mirror porque o Black Mirror ele já fez uma temporada que é justamente como o senhor falou mais cedo de a galera decidir o decorrer da apresentação então eles já fizeram episódios assim de a pessoa escolher o final o meado do episódio então eu achei parecido tá bom aproveitando que eu já comecei a falar que eu ainda não tenho uma sugestão assim sobre o final do projeto né mas ainda tô pensando aqui mas eu fiquei curiosa em relação a se vocês fizeram ou pensaram ou algum outro grupo se não foi o objetivo de vocês sobre estudar também a microbiota intestinal desses camundongos diabéticos com essa infecção com mersa e tal então queria saber o que você sabe sobre isso o que vocês pensaram sobre isso a gente pensou sobre isso mas é que microbiota faz tudo né então é importante é eu acho que tem a ver tem coisa aí com microbiota eu só não sei se é do intestino talvez tenha em relação a a a sepsis mas eu sei que a microbiota da pele do camundongobeso muda muito a gente fez um experimento preliminar com o camundongo a gente passou um suave na pele do camundongo obeso não diabético e não diabético e a microbiota muda bastante mas a gente até até isso isso é tudo que eu sei porque a gente não tem não tem ninguém fazendo isso mas é uma é uma possibilidade é porque eu assim eu vejo muito que a microbiota intestinal também como a microbiota da pele enfim também tem muita ação muita relação com a resposta imune então assim pensando bem abstraticamente que talvez tem essas mudanças também que sejam relacionadas ao intestinal também além da pele quando esses animais são submetidos a diabetes a infecção acredito que mude eu acho que muda assim é que só é complicado um pouco porque é muita coisa né muita coisa na vida sim sim é muita coisa biologia de sistemas integrado tem um time pra isso né se eu tivesse um time engage ou um grupo de estudantes que fosse interessado nisso eu estudaria isso aí ó Camila é das mucosas só opa pois é tô aqui Alan que levantou a mão queremos te ver Camila eu sei que você tem problema com câmera ela nunca consegue ligar a câmera mas Alan vem se apresentar aqui é no escuro aqui esqueci de ligar a luz boa tarde professor eu não acho que minha pergunta vai abrindo os caminhos porque é sempre do lugar de um leigo então muitas vezes o que eu pergunto já se sabe é só realmente essas são as melhores perguntas no caso eu não entendi muito bem como exatamente a glicemia ela age ou interage de alguma forma com esses receptores especificamente o S1P ou outros especificamente mediadores lipídicos e a outra pergunta de curiosidade se seria interessante pesquisar esse mesmo fenômeno comparando Staphylococcus não resistente com resistente porque tem um perfil diferente por resistente de ser mais agressivo e tal e com outras bactérias por exemplo micobactéria e aí já puxando porque a gente teve uma aula recentemente trazendo para ranceníase na pele e também mediadores lipídicos lá na ranceníase e eu não sei como é a interação ranceníase e diabetes pode ser diferente não sei se trouxe alguma coisa de novo é mais uma da minha cabeça assim que veio então eu não sei assim a coisa de nova que você falou é como a glicemia regula os receptores você acha que isso é interessante estudar? o que isso dá para estudar é só teve um daqueles gráficos que comparou com níveis diferentes e aí observou eu não sei como isso acontece o fenômeno existe mas como é o mecanismo eu não sei de que forma o nível da glicose interfere na sinalização do sistema imune de alguma forma eu acho que ninguém sabe mesmo acho que é um open field em relação a outras bactérias a gente a outras tipos de estafilococcas a gente fez já com várias MRSA no MRSA com vancomycin resistent é tudo igual no nosso modelo é tudo é tudo igual em relação a os camunongos diabéticos são mais suscetíveis a todas essas bactérias agora se os sepatogênese é diferente eu não sei mas tem muito mais bactéria no matter which bactéria which cepa de bactéria we use eles são todos mais suscetíveis o camunongo diabético é mais suscetível a ranceníase I don't know a gente viu para a leishmania também é eu não quis sair do campo dos procariontes da confusão e para cândida também é para cândida também é mais suscetível mas especificamente para a ranceníase boa pergunta da glicemia Henrique eu fiquei curiosa com algumas coisas que você foi mostrando eu posso ter perdido em alguns momentos enfim que eu precisei dar uma socorrida em Martim mas desde o começo você vê também macrófago como é isso que eu fiquei tentando ver nas imagens você falava o tempo todo de neutrófilo e desse retardo que isso tudo aparece muito mais intenso lá no dia 9 o que a gente vê é que tem um um delay de monócito recrutando para na pele na pele no começo e que o que a gente está vendo agora a gente tem uma tem uma aluna doutorada que fez rotation aqui o aluno fica dois meses em cada laboratório antes de ir para o laboratório definido definitivo ela fez umas histologias para ver o ratio entre a CCR2 e CXR3 CR1 que é o clássico monocyte versus patroler monocyte então a gente viu que o CX3 CR1 nunca chega lá então é sempre o inflamatório monocyte tem uma coisa acontecendo no bone marrow que é só o monócito inflamatório que vai para lá então mas no começo é tudo residente né homotrófago então não tem mais tardio o negócio do monócito né então não tem diferença no começo porque é residente e com relação aos receptores que acho que é a sua pergunta aí mais no final também você está pensando nessas consequências né das diferentes sinalizações e o shift também é completamente diferente né no começo você tem um padrão de receptor e depois isso também é muito interessante eu acho que é eu acho que é eu acho que é mas e outra coisa você chegou a olhar como está essa questão porque você mostrou lá no começo né que tem toda uma diminuição dos mediadores envolvidos em cicatrização produção de colagem essas coisas e era o receptor 3 que fazia parte disso que ele é o 3 ele é envolvido com bacterial clearance ele é envolvido com killing e você chegou se restaurando a S1P né se isso restaura também colágeno a gente não fez nada a gente chegou naquilo então isso é uma coisa que a gente pode ver se que acontece com o tópico né a gente não sabe não fez é ah então acho que seria uma das coisas que eu pensaria keep going keep going keep going não é porque acho que o shutdown disso lá no começo quando você mostra é muito claro né é então agora o receptor que faz isso aí eu também me perdi aqui nos receptores é é confuso mesmo mas eu não sei se é interessante estudar síntese de S1P porque que a high glucose não deixa aquele receptor aquela enzima aumentar a expressão e na verdade o ensaio de medida de S1P é um ensaio enzimático que a gente vê na verdade atividade daquela enzima então a atividade daquela enzima também está diminuída sim isso isso entra também nessa questão das células que estão sendo recrutadas essa mudança toda que você comentou aqui com os monócitos né que eles já chegam diferente acho que a gente discutiu um pouco quando a gente estava revisando o paper lá né da leishmania acho essa hipótese assim que faz muito sentido né ele é uma doença que é crônica então isso já induz marcas genéticas lá desde a medula então as células já saem de lá e eu lembro a primeira vez que você mandou uma foto do abscesso eu falei nossa mas está cheio de neutrófilo bastonete é um neutrófilo também que não é um neutrófilo maduro né então e ele sim está saindo agora da medula né então você acha que essas alterações do espinho não sei também se você já olhou isso mas se isso é muito localizado lá quando a célula chega ou se isso já vem também da eu não sei tudo que eu vi está aí eu não sei eu não sei eu não sei eu 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 acho que a gente tem que começar a olhar na bone marrow mais sabe para ver o que está acontecendo de lá a gente fez a RNA-seq do neutrófilo do bone marrow mas aí teve bastante contaminação com com a gente fez a gente não fez sorting do neutrófilo a gente fez a coluna de purificação e teve outras células lá junto também então ficou muito legal sim então não sei dá para ver lá no bone marrow dá para ver historicamente daria para ver se esses receptores já saem diferentes do neutrófilo e usem esse RNA-seq porque eu vou dar uma olhada lá que não custa nada e outra coisa que eu assim me encantou porque eu sofri muito se Val não sei se ela caiu mas Val bem sabe o nosso sofrimento de ver fagocitose de diferentes tipos celulares in vitro então se você puder fazer isso com pele com tecido fantástico porque assim a gente tudo bem que a gente trabalha com o humano tem que diferenciar a célula tem que ter caos de uma semana de atraso combinar as coisas é muito difícil mas você lembra Val ela conseguiu tá sem microfone pronto lembro lembro sim até hoje às vezes isso é uma dificuldade que a gente tem metodológicas sobre isso sim e vem fazendo isso com as células do tecido nossa aí meu primeiro tem mais uma questão mas é camudongo camudongo eu faço mas mesmo assim você conseguiu você separou as células pra fazer a marcação aí que enfim já que a disciplina também é sobre métodos fiquei curiosa metodologicamente como vocês conseguiram fazer isso porque assim pra gente eu não sei eu não sei eu não participo muito disso é não sei a gente a gente eu sei que a gente apanhou a gente testou várias enzimas pra romper o tecido que não matasse tanta célula ainda tem isso sim a gente usou a gente chegou uma chama liberase a gente fez um coquetel de liberase e de espase aí a gente conseguia ver mais single cells e matar elas um monte acho que essa foi o pulo do gato tá então você pegou um tecido e separou o macrófago depois você pegou outro tecido e separou o neutrófago isso não foi feito foi feito em vitro o que a gente fez em vivo foi pegar double marcar a mesma célula pra neutrófago e macrófago o que a gente fez foi premeabilizar o macrófago e ver intracelular é o S6G ah, você tirou do tecido e só marcou é, é nada demais é, é então o que já tava fagocitado lá é, é não, o outro foi era macrófago de peritônio e neutrófago de bone marrow entendi as células já estão entendendo ah, não é, é não, não isso que você tá falando ia ser impossível isso é, isso que você tá falando porque o neutrófago ia estar tudo morto eu acho é, provavelmente é, acho que acho que não, o que você tá falando ia ser muito difícil não não, a gente também sofreu mesmo com o humano separando as células também frescas ah, foi um sofrimento assim, a gente realmente não é fácil é, mas por outro lado a possibilidade do, da técnica do imageamento né, aquela que você faz os cortes e detecta os elementos é fantástica é semana passada a gente teve aqui a Cristiane Cristiana Macedo ah, ela faz isso também ela fez o postdoc aí não é, na Vanderbilt provavelmente na vez ah, sei sei, sei eu já ouvi falar dela é ela foi ela trabalha com a Celise ah, sei sei, sei ela disse que queria estar aqui hoje foi uma daquelas que escreveu no Facebook que eu não iria perder mas ela teve um compromisso de última hora mas imagino que a interação ali no tecido quando você consegue preservar pra fazer esse tipo de análise de distribuição dos mediadores é muito mais fidedigno né é realmente mas não dá pra pegar licotriano e prostaglandina não dá pra pegar esse bicho aí por quê? é porque eles são muito instáveis e muito pequeno ah então a gente eu já já gastei tanto dinheiro com esse negócio os caras falam assim não dá eu falo tenta vamos tentar mas a gente consegue pegar astraquidômico mas não licotriano não ecosanoide e vocês já pensaram ou já fizeram essa questão de avaliar o efeito direto da esfingosina no fosfato nessa modulação nesse switching do metabolismo lipídico porque assim tava vendo algumas coisas aqui ela parece que também é bastante pro-inflamatória né dos tumores gênese inflamação algumas coisas no câncer né então de repente eu fiquei pensando que algumas dessas ações também são muito parecidas com a ação da própria PGE2 e aí se vocês já te daram mais a fundo um efeito diretamente na indução ou modulação dessa função de mediadores não a gente não fez nada ainda mas é uma possibilidade a gente não fez nada ainda sobre isso é é esquisito porque o S1P receptors eles são de alpha i o que é o mesmo tipo de proteína de oleocotrieno receptor mas eles são anti-inflamatórios então eu não consigo minha cabeça não dá muito certo com isso é confusing mas é o que é é e Henrique essa esfingosina que você achou essa propriedade aí é muito interessante não é você acha ela se como seria essa ação anti-inflamatória dela você tem ideia qual receptor não tem não tem eu acho que ela pode ser anti-inflamatória porque ela aumenta a ferocitose sabe indireto eu acho mas eu não sei eu não sei eu tô meio quebrando porque eu quero escrever um um com isso pro pro otono e eu eu não sei porque que ela pode ser como ela vai ser anti-inflamatória na minha cabeça tem que fazer umas coisas em vítora eu acho mas eu não sei também mas é eu acho que descobrir isso vai ser interessante porque é uma moleca bem estudada em câncer mas em relação a resposta imuninata não tem muita coisa sabe eu fiz um postdoc pela Pio lá no laboratório do Peter Hanson que foi um dos que escreveu até cunhou esse nome de ferrocytose é eu queria muito que meu computador fosse pra lá ele foi quando não pegou mais ninguém e lá ele tinha algumas construções que ele tinha de receptor truncado de receptores que participavam justamente desse reconhecimento da célula apoptótica que pode ser interessante pra você colocar o lipídio né espingo e ver se ele continua com esse efeito pra saber se é realmente fazer talvez alguns ensaios de Transuel pra ver se ela é independente de contato não é porque é preciso e uma coisa interessante que ele fez sei lá quando ele queria saber se era via apoptose ele ele recobria a superfície da célula apoptótica com uma IgG neutra tipo um receptor pra FC porque aí ao invés da célula entrar via receptores ligados ao reconhecimento de morte celular ela entrava via FC e aí dava resposta inflamatória isso daí em presença de esfingo tá no seu esfingo ali esfingozina esfingozina pode mostrar se precisa realmente daquele recrutamento né que é via aquelas rabes e racks pra formar o o engolfamento não é da célula apoptótica isso pode ser uma isso é legal mesmo isso é legal mesmo mas e a tigrada aí ninguém vai falar nada não é galera eu gostei da história do FC receptor é super legal mesmo dá pra fazer fácil isso eu até mostro para os meus alunos na macro disciplina que quando você pega uma célula apoptótica que é para ela ser fagocitada pelos receptores normais de morte que são recrutados ela dá essa resposta anti-inflamatória mas se você recobre com FC você tem um aumento da degradação tanto que ele fica ele acende que é um outro ensaio que você pode fazer também com essa sua facility de imagem maravilhosa ele põe aquelas sondas de degradação de proteína no lisossomo que floresce quando você tem o que acontece é que quando ele entra a célula apoptótica via entra via FC ele ativa a fusão de lisossomos muito rápido então você degrada e você tem ele mediu também a produção de TNF IL-6 alguns inflamatórios produzidos pelo macrófago e tem a reversão também dessa resposta imune de secreção de produtos inflamatórios e assim um dos receptores que eu acho que é mais ligado essa resposta anti-inflamatório é aquele do receptor de TGF beta que é o é o receptor que é truncado que ele quando ele está envolvido no reconhecimento de célula apoptótica e ele deflagra essa resposta anti-inflamatória talvez bloquear então esse receptor em presença de espinho toda hora se foge só vem falar que tem gomielina mas espinho pode ser interessante também não é? porque você estava bloqueando o que sinaliza para o anti-inflamatório a mulher da ferocitose aí e a combinação que você fez também dos neutrófilos com o macrófago claramente isso está acontecendo no macrófago não tem alteração a gente sabe que mais para frente tem um outro receptor chamado serp alfa no macrófago que é um don't eat me signal que ele é ele que está fazendo esse negócio todo ele tem um trabalho aí que não tem nada a ver com lipídio por isso que eu não falei nada que é serp alfa que é se a gente bloqueia serp alfa a gente restaura a ferocitose no tardia e melhora a rostefência também na pele e quando você mexe com o espingo zina você tem eu não lembro agora que você já mostrou eu estou aqui entre você e o relatório sucupir e aí você chegou a medir tipo se tem os clássicos que são derivados da fagocitose célula popotóide que é o TGF-beta prostaglandina é 2 e L10 não a gente não mediu nada a gente só fez o negócio da pomada e viu se tinha mais ou menos bactéria a gente não chegou a fazer nada ainda talvez a gente tenha talvez a gente tenha pedaço da lesão guardada para fazer isso biópsia não sei talvez tenha fazer isso mas isso é uma coisa legal de ver se você joga você restabelece de verdade a fagocitose vai aumentando o negócio porque a prostaglandina está diminuída na pedra do caminhão diabético então a gente está vendo a gente acha que tem menos prostaglandina porque tem menos a fagocitose então a gente sabe que no futuro na fagocitose tardia se a gente bloqueia a serpalfa aumenta a prostaglandina então talvez seja melhor modular do começo do que no final sim mas não dá para fazer umas coisas em vitro não assim sim dá o mais simples melhor dá porque é só pegar o macrófago do diabético fazer esse experimento que eu fiz de co-cultura e jogar o S1P que se restabelece se bem que a gente tentou fazer isso não lembro mas é muito chique essa seria a última coisa que a gente ia pensar eu casaria com o ensaio de fosforilação de quinase talvez de translocação de NFK para B porque aí seria bastante você caracterizaria um pouco dessa ativação de quinase de fatores de transcrição que são importantes também para as citocinas e aproveitaria e dosaria essas citocinas mais regulatórias e seria mais fácil também de dosar mediadores também mais pró-resolutivos né Val exato exato aqui é também um outro universo que você pode ver também lá nessas lesões que são os lipídios de resolução tá vendo você vai sair daqui no zero a zero era essa a intenção e a molecada ninguém vai falar nada sim meninos e meninas boa vou da minha contribuição eu acho que eu iria também no mesmo a linha de excelentes resultados parabéns eu também iria na mesma linha de raciocínio de Nath de Jaime já que no final aí olhou até o clearance né da bactéria eu ia até a parte de resolução ver os mediadores pró-resolutivos ver pode ser expressão higiênica também de ver EGF EGF esses fatores relacionados a resolução da 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 ferida né e e também eu procuraria aplicar um pouco mais esses resultados por exemplo pensando aí no contexto de diabéticos de com complicações de membros inferiores pegar uma biópsia de um pé diabético e tal e ver como é que está a distribuição desse S1P também se essa pomada com S1P também seria uma alternativa para esses casos essa essa é essa é a ideia mas eu queria muito pegar biópsia de paciente com com healing própria queria muito tô tentando 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 quando ela mandar para mim essas coisas eu vou fazer isso boa sugestão na sua palestra você fala para a gente então onde você foi depois daqui Ah tá eu falo o ano que vem alguma coisa assim eu falo para onde a gente vai eu acho que eu queria ver se se esses receptores estão diferentes em neutrófilo porque as células mortas na pele são mais neutrófilos eu queria saber se se neutrófilo é quem não faz S1P mesmo eu também queria ver eu acho tem tem uns camundongos que são um report para essas moléculas sabe eles viram ficam luminescentes quando quando o receptor é ativado eu queria usar para ver quando que que esses receptores são ativados na infecção mas eu eu gostei muito da ideia de ver se se restabelece a ferocitose na pele acho que isso eu vou fazer o negócio de FB também é legal caiu total mas voltei caiu total caiu eu sou muito intime dele Henrique sempre fala isso sou muito bravo que nada tudo bem então tá bom tinha mais alguma coisa galera gente sabe o que eu precisava acho que foi Iker que falou que uma vez tinha como salvar quem tava na sala que eu fiquei que não consegui registrar as presenças hoje como que faz isso alguém sabe eu tava dando uma pesquisada eu acho que você tem que ir com quem criou a sala e aí ela vai lá e tem baixar relatório aí ela baixa o relatório completo das pessoas ah ok dá pra fazer isso né isso então tá vou fazer isso ótimo valeu ah peraí apareceu acho que mais uma pergunta aqui quer fazer uma consideração final obrigado gente é nozes eu tô tô contratando se alguém quiser terminar o doutorado me dá um toque fala aí a gente agenda o negócio uma conversa Camila acabou de colocar aqui o que? é no chat fiquei muito interessada sobre a possibilidade de estudo da micropiante intestinal dá pra trazer o dinheiro pra isso tá bom eu também tô interessado manda um e-mail pra mim Camila Camila é aluna de Cláudia tá começando agora o doutorado né Camila? ah então não vai defender o primeiro doutorado depois a gente conversa é vou deixar terminar o primeiro mestrado tá bom valeu obrigada pela aula parabéns obrigada então tá bom é nozes obrigada gente obrigadão Henrique mais uma vez foi ótima a nossa bate-papo você tá com cartaz Nath do próximo verdade verdade gente dando tchau nem lembrei de falar pera ainda vou abrir aqui temos um ritual rituais são importantes um segundo que eu vou conseguir hoje foram foram várias emoções hoje mas eu já tô com ele aqui peraí deixa eu só compartilhar com vocês cadê? achei pronto pronto que teremos amanhã não aqui ups então é amanhã dia 18 a gente vai ter os nossos tutores Ícaro que faz doutorado comigo a Ina que faz doutorado com Valéria e Magda que é a Grécia do PGPAT que fez doutorado com a professora Marilda então vai ser ótimo receber ver o que eles estão fazendo né e aí a gente vai poder discutir um pouquinho mais tanto o leishmania quanto o anemia falciforme amanhã e os mediadores lipídicos ok ok e aí e aí